Gente, estou feliz pra caramba. A justiça divina é maravilhosa. Ontem à noite teve debate na TV Gazeta aqui em São Paulo, no debate na TV Gazeta Estadão. E o Skaf, meu candidato, deu um show. Deu um show. E algumas pessoas disseram assim, pô, você está exagerando. Eu digo, olha, no meu feeling, ele foi o vencedor. Bom, deixa o feeling pra lá. Agora, acabamos de entrar no site do Estadão, se você quiser pode entrar, e há uma pesquisa. Na sua opinião, quem ganhou o debate de ontem? Skaf está disparado em primeiro lugar. Vou dizer uma coisa a vocês. Se der espaço pra esse cara falar e apresentar suas propostas, vai dar zebra na eleição de São Paulo. Ele é um cara extremamente preparado, extremamente competente. Fico feliz de estar fazendo a campanha dele.